As mulheres marcam presença também nas corridas de rua. Elas são a maioria não só no Brasil, mas em todo o mundo. É, e a participação feminina vem crescendo a cada ano. Cada passo no asfalto leva a Tatiane à mesma sensação. A realização pessoal é muito grande. Quando eu termino cada treino, e pode ser curto, pode ser comprido, pode ser com objetivo, pode ser sem objetivo, é uma realização muito grande. Mas no começo, quando ela decidiu correr para perder peso, não foi fácil. Foi um processo de muito sacrifício, e às vezes é, até hoje. Teve um processo muito desgastante no início, que eu sinto agradecida que eu persisti em continuar. E com persistência, a Tatiane virou maratonista. A Andressa corre desde os 15 anos. Foi levando o esporte cada vez mais a sério. E olha o resultado. Primeiro lugar na categoria dela, na maratona de Porto Alegre. E eu consegui o índice para correr a maratona de Boston. Fechamos em 3 horas e 28 a maratona. O tempo que a gente tinha cravado no planejado foi certinho. Participar de pelo menos uma maratona por ano é obrigatório para a Iara, que descobriu o esporte quando tinha 40 anos. Nunca tinha pensado em correr. Eu acho que a gente via mais homens e talvez pensasse que fosse um esporte masculino. Mas a partir do momento que você entra, você vê que não, que tem mulheres e mulheres muito fortes. Essa visão de que a corrida é um esporte mais para os homens ficou no passado mesmo. E elas estão acelerando cada vez mais. Os números de um levantamento mundial provam isso. Há três décadas, só 20% dos corredores em provas de rua eram mulheres. Mas agora, a participação feminina já é um pouco maior do que a masculina. No grupo de corrida do professor Nelson, elas dominam. São 80% dos alunos. E a principal diferença é que costumam ser mais persistentes do que os homens. As mulheres, elas escondem mais o sofrimento e elas aguentam um pouco mais. Então, tem que tomar muito cuidado para não se machucar. E se elas procuram a corrida para cuidar do corpo, logo descobrem o quanto ajuda também a mente. A vida é uma maratona. A gente vai passar por momentos ruins, mas que a gente vai sair dessa, sabe? E cada quilômetro dá mais certeza de que podem e devem sempre correr atrás de tudo o que quiserem. A gente vai passar por momentos ruins, mas que a gente vai passar por momentos ruins. A gente vai passar por momentos ruins. A gente vai passar por momentos ruins, mas que a gente vai passar por momentos ruins.